Olá, amigos e amigas, vamos fortalecer o isolamento social e usar a máscara contra o Covid-19. Aviso importante, monetizei minhas redes sociais, meu blog e o canal de YouTube. 100% da receita vai para instituições filantrópicas. Veja mais detalhes na descrição. Vamos à matéria de hoje? Paulo Guedes, chefe de quadrilha, que roubou os fundos de pensão, agora quer acabar com o salário. Paulo Guedes, com o seu assessor Esteves Conar e outros, montou uma quadrilha que deu rombo de 6,5 bilhões de reais nos fundos de pensão das estatais, entre eles o Tapedos. Pasme, Paulo Guedes agora quer acabar com o salário. Paulo Guedes, além de lesar os fundos de pensão dos trabalhadores com a privatização, ainda tira seus empregos. Na BR Distribuidora, privatizada por Paulo Guedes, 600 petroleiros foram demitidos, centenas de terceirizados perderam seus empregos e os trabalhadores que ficaram na empresa tiveram redução de 30% nos salários. Lembrando que Paulo Guedes, quando deu rombo nos fundos de pensão das estatais, era então assessor do candidato à presidência Bolsonaro. E com a omissão criminosa da Operação Lava Jato, que investiga a Petrobras, e a Greenfield, que investiga os fundos de pensão das estatais, Paulo Guedes foi promovido a ministro da economia de Bolsonaro. E agora, o Banco Pactual, fundado por Paulo Guedes, compra por R$ 2,9 bilhões, carteira de crédito do Banco do Brasil. O deputado Pompeu de Matos, PDT do Rio Grande do Sul, contesta a venda de uma carteira de crédito do Banco do Brasil ao BTG Pactual, chamando a operação de negociata. O rombo nos fundos de pensão das estatais é considerado gravíssimo, já que é desse dinheiro que sai principalmente o pagamento das aposentadorias e pensão dos trabalhadores. Na Petrobras, fundos de pensão da Petrobras, os petroleiros ativos e aposentados, por conta de rombo na Petrobras, estão pagando no mínimo 13% de seus salários e por 18 anos. O problema é que estes petroleiros nunca foram gestores do fundo. E a Petrobras ainda quer tornar o desconto em vitalício. Em decisão provisória, o presidente do STJ, João Otávio de Noronha, suspendeu 310 liminares que impediam esse desconto absurdo no contra-cheque dos petroleiros. E aproveitando-se dessa decisão de Noronha, as direções da Petrobras e da Petrobras, de forma leviana, trabalham para tornar definitivo esse desconto, também conhecido como PED, Plano de Equacionamento de 10. Rio de Janeiro, 15 de julho de 2020, por favor, inscreva-se em meu blog, Facebook, Twitter e YouTube. Dê um like e compartilhe este vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.